O município de Pinheiro Machado possui como forte economia a ovinocultura. São cerca de 800 propriedades, totalizando aproximadamente 140 mil cabeças de ovinos. Seu José Luiz, ovinocultor de Pinheiro Machado, é assistido pela EMATER há 4 anos. E desde então, recebe o acompanhamento necessário para o melhoramento do seu rebanho. A gente vem acompanhando essa propriedade há vários anos e através do concurso de borregas que a gente promove anualmente na Feovelha, a gente vem trabalhando com eles um melhoramento genético. Então a gente percebe uma melhora anual a respeito da lã, comprimento de carcaça, os animais estão cada ano maiores, a lã está apurando bastante, está ficando mais fina e é isso que a gente procura sempre, pretende melhorar, da raça corredale, uns animais maiores, com um bom tamanho de carcaça, como também uma lã de qualidade, uma lã fina, que é o que a gente sempre busca. A Feovelha, evento tradicional no município, abrange diversos concursos, que incentivam grandes e pequenos produtores a investir em sua produção. Há cerca de quatro anos, o concurso de borregas foi desenvolvido visando uma maior participação de pequenos produtores, já que eles podem aperfeiçoar o seu rebanho e compartilhar experiências diárias. Trabalho com meu filho e aí sempre procurando melhorar mais, botando carneiros bons, sempre conversando com os criadores, sempre a gente assim, procurando melhorar. O concurso de borregas cada vez mais vem procurando sempre aprimorar a qualidade e a genética dos animais. E a gente vem buscando, ano após ano, um padrão de animais que chegue bem lá no concurso de borregas para que eles sejam bem apresentados e tudo lá no concurso. O que leva você a participar desse concurso? A gente participa do concurso para divulgar o trabalho que a gente vem fazendo na propriedade, com os melhores animais e também com os outros produtores, para que cada vez a gente mude a genética de ano após ano, porque cada vez surgem mais animais, sempre melhorando os animais que vêm ao concurso. Cada produtor seleciona o seu trio com a ajuda do técnico, avaliando o diferencial exigido em cada raça. A raça corredale apresenta uma boa carcaça e uma ótima qualidade da lã. No concurso de borregas, esses fatores são avaliados em conjunto. A gente sempre procura estimular os produtores através do concurso, porque o concurso tem esse papel, ele estimula o produtor, aumenta a competitividade e com a competitividade o produtor sempre acaba melhorando a qualidade dos animais. Então o concurso é um momento top na feovelha, que a gente consegue buscar com que o produtor fique estimulado na atividade, o produtor fica estimulado e procura sempre melhorar a sua genética, a qualidade dos seus animais e sempre voltando a participar nos outros anos de todos os concursos. Legenda Adriana Zanotto